Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, a teóloga por formação. Tô terminando de me arrumar, gente, só um minutinho. Aqui, ó, tô passando um perfuminho bem cheirosinho, né? Ó, porque uma mulher sem perfume é uma mulher sem futuro. Assim dizia Gabrielle Chanel, né? É, Gabrielle Coco Chanel. Por que que eu passei logo justamente um perfume da Chanel, o Nama Sank? Porque, segundo a lenda, pessoal, este perfume tem um dos ingredientes do Brasil. Sim, dizem que tem pau rosa, o óleo de pau rosa na composição essencial deste perfume, né? Então, que tal valorizarmos mais as coisas do Brasil? Por que? Se os imigrantes, os estrangeiros, né? Os outros povos, eles admiram as nossas coisas, eles dão valor às nossas coisas. Então, por que nós, brasileiros, não valorizamos as nossas coisas? A nossa floresta, os nossos rios, tudo que tem de belo, né? Então, e esse ano, vocês sabem que nós vamos comemorar os 200 anos de independência do nosso país. Mas, Francisca, você fala sobre Bíblia, não é mesmo? Aqui é um canal de Bíblia com Francisca, de narrativas bíblicas, de literatura bíblica, de evangelho, de pentateuco, de salmos, de profetas, cartas paulinas, né? E por que você está trazendo este assunto hoje pra gente? Bom, gente, então, como eu falei, o Brasil, lindo, maravilhoso, vai completar dia 7 de setembro de 2022, 200 anos de independência política da coroa portuguesa. Sim, exatamente. E tem um detalhe aqui que eu vou trazer pra vocês, eu vou ler um texto, um pós-fácil pra vocês, de um livro chamado O Cerco de Jericó. Nossa, Francisca, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão entender. Observem os personagens desse livro, observem como os escritores colocaram, tudo bonito. Esse livro é da Elisângela Chaves Dias e do Leonardo Agostini Fernandes, ó, e a editora é Paulinas, tá bom? Então, por que que é O Cerco de Jericó? Uma análise de Josué 2 e 6. Interessante, né? Porque em setembro também, além de nós comemorarmos os 200 anos de independência do Brasil, né? Nós também, na Igreja Católica, é o mês da Bíblia. E este ano de 2022 foi escolhido, né, por diversas razões, enfim, pra que o povo estude esse livro, o livro de Josué. E pra você que chegou aqui, já se inscreve logo que eu vou te dar agora de primeira, assim, uma palavra maravilhosa da parte do Eterno. Quer ouvir? Então, é do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Tá atento? Pega teu chá, pega tua água, não sei o que que você vai beber aí. Mas olha só, se você estiver trabalhando, então espera acabar o horário do teu trabalho, aí tu vens e ouve esse vídeo, porque vai ficar gravado aí, tá legal? A tia aqui é boa, ela deixa gravado aí pra vocês estudarem depois. Então, olha só, o livro de Josué diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 9. O Senhor teu Deus está contigo onde quer que andes. Ou seja, o Senhor teu Deus está contigo em qualquer lugar por onde tu fores. Se tu tiveres com Deus, ele vai estar contigo. Tá bom? Então, essa é a primeira frase do livro do mês da Bíblia, quer dizer, da campanha do mês da Bíblia, que a Igreja Católica promove todos os anos, né? Então, essa é, eles vão estudar, né? Vão estudar, todas as comunidades do Amazonas até, enfim, todo canto, vão estudar o livro de Josué, tá bom? Então, essa é uma das minhas indicações para o mês de setembro, do mês da Bíblia. O outro livro, como eu falei pra vocês, é sobre o cerco de Jericó. Possivelmente você já ouviu falar nessas campanhas que existem sobre o cerco de Jericó. Enfim, tudo isso. Mas o que que quer dizer isso? Então, o professor Cássio Murilo, eu ri muito porque ele faz, ele escreve de um modo muito, muito atualizado e muito, assim, engraçado do jeito. É uma atualização maravilhosa. Ele é um exegeta excelente, tá? Então, eu vou ler pra vocês e presta atenção nos personagens e como ele coloca isso de forma bem-humorada sobre as narrativas, tá bom? Então, eu vou ler pra vocês. Ele diz assim, ó. O pequeno, quando o pequeno Samuel, com nove anos, com nove anos de idade, chegou da Yeshiva. O que que é uma Yeshiva, Francisco? Que é uma escola da sinagoga, tá? Onde os meninos vão lá, eles, os meninos, geralmente vocês já devem ter visto, os meninos com maquipá. Tá vendo aqui, ó? O pai do meu marido, quando ele precisa ir nos lugares, ele, de procedência judaica, ele tem que usar. E também, os meninos utilizam também, às vezes, o talite de oração, né? Esse talite é meu, Israel, tá? Por que que você tem um talite, Francisco? Bom, gente, eu não vou explicar sobre isso pra vocês aqui. Então, eles utilizam também o talite, tudo isso aí. Nesse talite tem uma oração em hebraico, tá vendo aqui, ó? Aqui, tá? Tem uma oração em hebraico, tudo bonitinho. Bom, isso aqui é as vestimentas dos meninos, é, que vão na Yeshiva estudar o quê? Estudar a Torá. Cadê a Torá? Aqui, eu vou pegar uma. Que são as Sagradas Escrituras? Aqui em cima tem, tá? A Torá. A Torá é o Pentateuco, os profetas, os livros históricos, enfim. Vocês que estão aqui no meu canal, já sabem, já tem essas informações. Então, eu vou ler de novo, o pós-fácil do Cássio Murilo. Cássio Murilo Dias da Silva, o nome dele. Ele diz assim, Quando o pequeno Samuel, Samuel, pequeno Samuel, com nove anos de idade, chegou da Yeshiva, que é a escola da sinagogal. Seu avô Mordecai, vocês lembram lá dessa personagem lá do livro de Esté? Então, vai pegando aí as personagens que ele coloca aqui. Seu avô Mordecai, Mordecai, perguntou. E aí, meu neto, o que o Rabino ensinou hoje? Ele explicou, aí ele diz assim, Ele explicou a conquista de Jericó. Respondeu Samuel. Mordecai, ou Mordecai, interessadíssimo, quis saber. E o que ele contou? Após sentar-se ao lado do avô, Samuel começou. Agora vem. Foi assim. Os hebreus ficaram acampados do outro lado do rio Jordão, Enquanto faziam preparativos para a invasão de Canaã. O avô não popou um comentário. Sim, três dias. Para a campanha vitoriosa. E depois? Samuel, então, contou em detalhes. Josué mandou que os drones equipados com emissores ultravioleta voassem durante a noite para tirar fotos detalhadas das muralhas e das defesas de Jericó. Enquanto isso, os tanques e a infantaria de Israel se posicionavam ao redor da cidade. Imagens de satélite permitiram a Josué saber de antemão onde estava o exército do inimigo. Em Jericó, havia alguns aliados de Israel que se haviam inscrito em um formulário disponível na internet. Via WhatsApp, Josué enviou instruções detalhadas para onde eles deveriam correr, né? E ficar protegidos durante a invasão. Quando raiou o dia, os caças-bombardeiros de Israel começaram o ataque. Com mísseis teleguiados com precisão máxima. O ataque com mísseis teleguiados com precisão máxima que destruíram todas as defesas de Jericó. À medida que as muralhas caíam, os fuzileiros de Israel disparavam com metralhadoras contra todos os que tentavam fugir. Foi uma guerra relâmpago e a vitória foi arrasadora. Porque o Senhor concedeu a Josué a inteligência, a tecnologia e as armas para derrubar os cananeus. Muito desconfiado, Mordecai questionou. Mas Samuel, foi assim mesmo que o Rabino te contou? Sem se perturbar, Samuel respondeu. Olha, vovô, não, não foi bem assim. Mas se eu contar do jeito que o Rabino contou, nem o senhor vai acreditar. A versão da conquista de Jericó, contada por Samuel Amordecai, não é apenas uma atualização high-tech de um episódio bélico do mundo antigo. É também uma descrição baseada nos noticiários cotidianos do período em que este livro foi escrito. A invasão militar da Ucrânia pela Rússia em março de 2022. A versão de Samuel é igualmente cruel e sanguinária. A invasão é favorecida por pessoas que traem, na verdade, seus concidadãos e colocam os próprios interesses acima dos interesses da comunidade. Tudo se justifica, porém, por que traição e violência são praticadas em nome da divindade, dos que vencem a guerra, conquistam o território e impõem sua religião. Bom, quem costuma ler os relatos bíblicos em uma perspectiva poética e devocional, não consegue notar a equivalência das atitudes e dos atos com que acontece hoje. Quem lê os episódios de Josué 2 e 6 é convidado a focar no interesse teológico. O Senhor garante aos seus fiéis a vitória sobre todos os inimigos, por mais poderosos que eles sejam. As escavações arqueológicas de Tel-es-Sultan, isto é, o sítio arqueológico de Jericó do Antigo Testamento, revelam que o período correspondente à chegada dos hebreus em Canaã, entre o final do século XIII e as primeiras décadas do século XII a.C., Jericó era apenas um monte de ruínas, um lugar desabitado, com restos de construção derribadas. Pode ser que o narrador, querendo impressionar seus filhos e netos, tenha optado por um relato grandioso de uma miraculosa intervenção divina. Em resposta à nossa manifestação de fé, o Senhor derrubou as muralhas diante de nós, sem dúvida, bem mais empolgante e menos vergonhoso do que contar. Entramos apavorados na terra, com medo enorme dos habitantes de Jericó, mas, quando chegamos lá, não encontramos ninguém, porque o Senhor, apesar da nossa desconfiança nas suas promessas, foi à nossa frente, derrotando o inimigo. Nas últimas décadas, entre os católicos, tornou-se bastante popular um tipo de celebração conhecida como o Cerco de Jericó. Trata-se de uma semana intensa de ritos religiosos, o jejum, a confissão dos pecados, a oração pessoal e comunitária, a celebração eucarística e, principalmente, a procissão do Santíssimo Sacramento no meio da Assembleia. No seu conjunto, e particularmente este último rito, é uma encenação da procissão da Arca da Aliança, nos sete dias que culminaram com a jornada, com a tomada de Jericó pelos hebreus, liderado por Josué. Segundo o site rrcbrasil.org.br, o Cerco de Jericó iniciou-se na Polônia, como uma semana preparatória à primeira visita do Papa João Paulo II à Terra Natal, por ocasião dos 91 anos do martírio de Santo Stanislau, Bispo de Clacóvia. Em uma Polônia, ainda sobre o regime comunista, aquela semana adquiriu o significado de oração incessante. Para que o muro do comunismo caísse e libertasse o povo polonês. Não obstante o claro viés político e social de suas origens, à medida que se espalhou por países e continentes, o Cerco de Jericó foi redimensionado. Trata-se de uma batalha espiritual, para reacender o fervor e insuflar a certeza de que tudo aquilo que começa e destrói a vida, a esperança e a fidelidade de quem dele participa, será aniquilado. Nisso, portanto, há uma inversão em relação ao relato bíblico. No episódio relatado no livro de Josué, as muralhas foram derrubadas para os invasores entrarem. No Cerco de Jericó, elas são espiritualmente derrubadas, para os fiéis saírem. Em outras palavras, no relato bíblico, quem está dentro são os cananeus. A muralha protege os que estão dentro dela. Estão dentro dela. Se abrigam, né? Diferentemente no Cerco de Jericó, quem está dentro são os fiéis. A muralha é símbolo das causas de tristezas e angústias. A consciência dessa inversão provocada pela espiritualização em relação ao relato bíblico, leva à necessidade de repensar e redimensionar as celebrações do Cerco de Jericó. Este pequeno livro, que ele diz o autor, quer dizer, quem está fazendo o pós-fácil, apresenta uma análise séria e fundamentada de dois relatos bíblicos interligados. Ao mesmo tempo, é uma exposição acessível, direcionada a quem não se contenta com uma leitura ingênua e imatura do texto bíblico. Conhecer mais e melhor os episódios narrados no livro de Josué, deve levar a uma nova prática religiosa. Para que a Semana do Cerco de Jericó não seja apenas um novo impulso para aqueles que se veem enfrentando forças adversas, espirituais e demoníacas, ou satânicas, como se fala. Ao contrário, se torna em um momento de renovar o vigor pessoal e comunitário para lutar contra a injustiça, a desigualdade, o preconceito, a exclusão, a intolerância, a truculência e o revanchismo que caracterizavam a cidade pagã. Como em Josué 2, trata-se de escolher-se, novas opções e novos esforços serão para manter e perpetuar a sociedade idolátrica da violência e da morte, ou para construir e defender o reino da verdade, da vida e da paz. Cássio Murilo Dias da Silva, ele é da PUC Rio Grande do Sul. Então, por que eu li esse prefácio dele? Primeiro, porque ele é um excelente exegeta, né? Ele é formado, se eu não me engano, na Gregoriana. E como eu falei para vocês, ele tem esse livro, Leia a Bíblia como Literatura, também maravilhoso. Olha, gente, nós estamos num ano de eleição. Nós estamos, às vésperas de comemorar 200 anos de libertação política do Brasil em relação à coroa portuguesa. De lá para cá, muita coisa mudou. Houve muita violência para que isso acontecesse, né? Para que fôssemos libertos. Nós não estamos totalmente libertos. Mas o que vai fazer o povo se libertar de toda essa... E sermos grandes, um grande país como nós somos? Porque lá fora todo mundo valoriza o Brasil. O que a gente precisa ter é boas pessoas éticas, políticos éticos com trabalho. Porque, na verdade, é o que eles têm que fazer. Trabalharem em prol do país, do povo. E não roubarem como a gente tem visto aí. Uma outra questão. Um presidente, um político, alguém que trabalha a serviço público, ele não pode, por exemplo, ficar fixado apenas num grupo de pessoas. O Brasil é um país imenso. Com diversas pessoas, é um país miscigenado. Que tem índios, que são os povos originários da terra. Tem brancos, imigrantes, tem negros, tem asiáticos. É uma miscigenação tão grande que não dá para dizer eu vou ser o presidente daquele grupo religioso, daquele grupo político. Não, ele tem que fazer uma epoké, como dizem em grego. Ele tem que ficar aqui, acima. Ele tem que olhar de um modo geral. Ele não pode ficar fixado em olhar só um grupi, um grupesco. Né, gente? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande agora também em relação a escolhermos os nossos representantes, tá? Eu não estou dizendo para você votar A mais B e não sei o que. Não, gente. É para a gente começar a ter raciocínio. Um povo que lê as Sagradas Escrituras é para acordar. Para levantar do berço esplêndido, né? Entendeu? Não ficar eternamente nesse berço, dormindo. Nosso país era para estar em grande, grande educação, grande cultura, tudo isso. Por que que é sempre esse barraco, essa baixaria, esse kikiki? Parece aquelas ninh, 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 sabe? Gente, a gente quer homens que representem esse país, que digam, olha, eu tenho essa capacidade, eu quero fazer isso, isso, isso. Mostra o plano de governo. Eu quero fazer isso. Vai acontecer isso. Tudo claro. Isso seja de um lado ou seja de outro, esquerda, direita, do centro, da retaguarda. Eu não sei quais são as ideologias políticas existentes. Entendeu? A única coisa que nós temos que ter a consciência de que temos que escolher um representante que não pense apenas num grupo, mas em todo o país, sabe? Há pouco tempo eu respondi a respeito do censo que estão fazendo. Sabe para que eles estão fazendo o censo? Para saber aonde precisa de saneamento básico. Gente, basta a gente olhar, a gente sabe aonde tem. Entendeu? O político lá da tua cidade sabe que lá no teu bairro precisa de um saneamento básico. Agora, por que que estão fazendo isso? Para ver quanto de recursos vão arrecadar mais para poder fazer o que com esse recurso. Então a gente não tem retorno, o povo não tem retorno, o povo não tem educação boa. Se quiser uma educação, tem que pagar. Se quiser médico, bom, tem que pagar. Tudo a gente tem que pagar por fora, não é? E é inadmissível isso. A gente já paga os impostos para eles estarem lá trabalhando. Eles não são deuses, gente. Eles são, sabe o quê? Eles são funcionários da gente. Sabe? Quando é que a gente vai acordar? Eles não são bonzinhos porque ele te dá a tua rua asfaltada ou porque ele te dá a água encanada, o saneamento básico. Isso é obrigação deles. Sim, vocês entendem isso? Conseguem entender? O primeiro censo aconteceu na época de Herodes. E para que que ele fez? Para matar as crianças. Vocês lembram? Matar as crianças, os meninos que estavam nascendo. E Jesus foi um do... Foi o que foi perseguido naquela época. Será que de lá para cá o que mudou? Quase nada. Eu vou falar durante esses dias a respeito de política, sim. A respeito de Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras. O que que nós temos nas Sagradas Escrituras em relação à política. Vocês que assistiram o vídeo sobre o prazer, meu nome é Maria, toda de Deus e toda humana, vocês vão perceber que no Magnífico o que que ela fala? É sobre política também. Eles viviam num contexto histórico onde eles tinham problemas políticos, religiosos, de economia. Tudo isso. E tudo isso faz parte da humanidade, gente. Não é para você brigar com o político, não é para você encrencar com... Mas é para você conversar e ter consciência do que você... Da sua responsabilidade também em relação à escolha. A escolha consciente dos nossos governantes. Leia 1 Samuel 1 a 9. O 2 Samuel 1 a 9. Eu não lembro exatamente. A gente vai logo, logo entrar no capítulo 3 de João. Onde Nicodemus vai tomar uma aula com Jesus. Nicodemus era um político. Então, eu desejo a você uma boa semana. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Meu tempo está acabando. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.